O que você vai fazer agora? Você já sabe? Pessoal, roubaram o nosso rodo. Como que a gente vai limpar o quarto? A gente tava limpando o quarto, veio uma criança aqui de um ano e meio, desse tamanhinho. Ela aparecia só a cabecinha e roubou tudo. E agora? Não, mas não vai pegar dela, senão ela vai chorar. Ai meu Deus, olha só. A Sofia foi lá e vai pegar. E agora vocês vão escutar um berro de choro. Porque ela vai roubar, roubar não, vai pegar o rodo. Vamos ver se vocês escutam. Não, é um helicóptero. Ah, ela conseguiu. É uma vassourinha. Uma vassourinha não? Essa é uma vassoura de verdade. Aquele era um rodo de verdade, será? Sim. Ela tá aqui, pessoal. Ela tá aqui limpando. Que eu vou mostrar pra vocês. Titi, o que você tá fazendo? Cinderela, Cinderela, Cinderela. O que você tá fazendo? Tem que ter um vestido novo. Você não quer vir aqui pro quarto? Vem aqui pro quarto. Cinderela, Cinderela, tem que ter um vestido novo. Cinderela, Cinderela. Tem que ter um vestido novinho. Chegou a nossa nova participante. Aqui. Estamos aqui com ela. Opa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Cadê ela? Ah, sumiu. Vou ter que gravar com a mão mesmo, pessoal. Esse tripé aqui não tá dando som. Vamos lá. Daí, estamos aqui. Trabalhando. Muito duro. Eu também estou. Né? Vamos lá. Sim, mas você vai amarrocar todas as roupas. Tudo bem. Tá vendo hoje vestido assim? Vocês viram que loucura, pessoal? Barrendo o chão, secando o chão. Aqui a gente trabalha, mas brinca também, não é, Titi? Barrendo o chão, secando o chão. Barrendo o chão, secando o chão. Éh, éh, uéh, uéh, uéh. Éh, uéh. Éh, uéh. Uéh, uéh. E aí